Poucos dias atrás estive na aldeia de Rio Silveiras, no município de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Lá fui recebido pelo cacique Adolfo. Foi uma recepção muito calorosa, um encontro muito importante. E eu quero agradecer ao cacique Adolfo por essa recepção. Mas também quero deixar claro que nós estamos na luta contra o marco temporal. O marco temporal é uma proposta que visa reduzir as terras indígenas. E nós precisamos garantir esse direito aos povos originários da mesma forma que com eles contamos para preservar o nosso meio ambiente. Preservar o meio ambiente no Brasil é fundamental. E garantir os direitos dos povos indígenas também é. Legenda Adriana Zanotto